Hoje, sexta-feira, dia 20 de setembro. Temos uma sexta-feira, sim, não muito produtiva, hein? Porque temos um sol no ordeiro, signo de virgem, no contra-ataque pelo nebuloso Netuno, no signo de peixes. Portanto, o número maior de indefinições deixa essa sexta-feira cheia de buracos para fecharmos só na segunda-feira. Aquela coisa que a gente fica empurrando para segunda-feira, sexta-feira que empurra para segunda, esse é o caso. Portanto, não considere nada pronto sem ter checado. Não despaste nada sem ter verificado antes. Pode estar incompleto e pior, cheio de erros. Não deixe de verificar o que foi delegado, o que você delegou para outras pessoas, ou feito e entregue por terceiros. Pode estar cheio de furo. Não contrate serviços ou feche orçamentos e propostas sem examiná-las exaustivamente, detalhe por detalhe, minuciosamente. Podem ser propostas ou serviços feitos de qualquer maneira. Aqui nós temos a energia da ordem brigando com a energia do caos. Ou seja, você organiza, organiza, organiza e a bagunça e o caos se instala. Ou você encontra situações de caos e bagunça que você tem que criar e impor ordem antes de fechar o assunto. Se sentir que a sua energia está acabando, não force a barra. Esse ciclo é desvitalizante. Se tiver que se ocupar de tarefas que exijam atenção e foco detalhados, faça aos poucos. Porque é muito difícil manter-se conectado, concentrado, com foco por muito tempo. Sob esse ciclo Sol-Netuno. Vigia a imaginação que pode te levar a entender errado uma situação. Você pode, nesse dia, nessa sexta-feira, ter que lidar com pessoas confusas, desorientadas, perdidas. Nesse caso, mantenha-se você centrado e deixe a confusão com elas. Não embarque na confusão delas. O Sol no realista signo de Virgem, de frente com Netuno, adverte, encare de frente suas ilusões e não se deixe mais ser guiado por elas. O que for ilusório, fantasioso, vai ser revelado.